Tá gravando aqui, tá gravando ali, vai ser rápido, ó! Eu agora vou mostrar pra vocês um cara tocando violão que é um mestre Jedi. O instrumento musical é um instrumento por onde você mostra a sua música. A música não está no instrumento, a música está em você. E não só a coordenação motora, toda a coreografia envolvida nesse tema que ele está tocando, não é só isso. Também tem o ouvido musical que é espetacular. Eu não vou mostrar mais nada porque eu quero que vocês entrem no canal dele. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no comentário. Vou deixar o canal dele pra vocês entrarem lá e conhecerem a obra de John Gumb. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele expressa a música de uma maneira tão natural e tão rica, né? E tão poderosa, né? Que ele tinha que entrar aqui no nosso quadro de músicos extraordinários. Se vocês gostarem do conteúdo de arte que ele faz, se inscrevam no canal dele. E se quiserem deixar um comentário, escrevam assim. Então fica aqui registrado no canal essa nossa singela e rápida homenagem a John Gumb, esse músico extraordinário, esse artista extraordinário. E é claro que eu quero ler o seu comentário. E se quiser pode deixar aqui embaixo dicas, sugestões para esse quadro Músicos Extraordinários. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreve pra receber as atualizações. Vai lá conhecer o canal do John, depois volta pra cá, porque tem bastante conteúdo aqui pra você seguir. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.